E aí galera, Avenger aqui, eu tô aqui pra dar umas dicas pra vocês de Leblanc, que é um champion que tá muito forte no meta, vou ensinar vocês a como conseguir carregar com esse champion mais fácil. Bom, a primeira dica que eu vou dar é sobre as Unas, que são essas aqui. A Electrocute você usa porque é um champion de Burst, que ela tem um combo de 3 skills assim, então a Electrocute é a melhor escolha pra ela. Essa aqui é o Impacto Arrepentino, que é o D-Dash, que você ganha um acerto de quantidade de letalidade e penetração mágica, isso é muito bom pra ela porque ela tem o W dela, que ela vai pra frente, então é a melhor escolha pra ela. Globos Oculares, dá pra usar os dois na verdade, tanto a Chinela Zumbi quanto os Globos Oculares, mas eu prefiro Globos Oculares porque acho que vale mais a pena, porque ela dá mais dano e aumenta o Burst dela. A Caça Voraz, que eu acho muito bom depois do mid late game, que vai dar uma certa cura pra ela, então você pode ir pra frente, dar um poke, daí se você tomar dano, você consegue se curar. A segunda eu sempre uso inspiração, e eu uso pulverizador de tropas ou entrega de biscoitos, e eu uso também a de pote aqui, que eu sempre uso essa porque a Poção Corrupta fica muito bom pra ela. Ela sempre consegue dar win, então tem um sustain maior, pulverizador de tropas, até mais pra puxar a lane, assim. E a entrega de biscoitos eu só uso quando eu tô contra alguma matchup que é full skill matchup, assim, que você depende só de acertar as skills e tal, que você aumenta mais ainda seu sustain, por exemplo, contra a Saindra, ou contra a Zed, algo assim. Bom, agora eu vou dar umas dicas de como jogar na lane phase com ela, que aqui eu fui um pouco pra frente, já comecei a bater nos minions pra eu pegar push nele, porque se ele conseguir me puxar é bem ruim. Daí eu só tento puxar o máximo possível pra pegar level 2, depois você fica tentando zonando o cara, dando W hit básico nele, que é muito bom. É melhor ainda se você dá um hit básico antes, daí você usa o W e dá um hit que vai procar o Electrocult. Agora eu peguei level 2, daí você sempre fica nessa parte aqui, zonando ele, pra não conseguir deixar ele farmar. Depois, quando você tiver a oportunidade, você faz isso que eu fiz. Às vezes não vai ter como você usar o Q antes do W, então você usa só W que é hit básico, mas isso depende muito da situação. Sempre que você pega o push, você tenta sair pra guardar o lugar onde o jungle pode estar, por exemplo, se ele começa topside, você guarda botside, ou se ele começa botside, você guarda topside. Agora eu fiquei muito low e a wave tá voltando, então eu vou ter que tomar bastante cuidado pra não morrer. Nessa hora aqui, a wave acabou morrendo e minha wave tava bem ruim pra mim. Então o que eu tenho que fazer nessa situação, quando sua wave tá aqui, seu mid de inimigo foi base, você tem que tentar puxar o máximo possível pra sua wave não ficar ruim, senão ele pode frisar, você acaba perdendo muito farm. Então aqui eu nem fui base, primeiro eu tinha que consertar sua wave. Então eu tentei puxar ela o máximo possível até ficar na torre aqui, pra eu dar B. Aqui eu usei o Dematerializer, pra tentar puxar mais rápido. Aqui enquanto eu tô puxando essa dano, eu não uso nem nele, porque se ele vacilar eu dar um dano nele. Porque já que eu tenho que ir na base, então é bem worth eu fazer essas trocas, porque eu não dei bem ainda, ele já. E eu vou querer dar B depois dessa wave aqui. Aqui eu uso o Dematerializer pra tentar puxar mais rápido. Porque eu sempre tento buildar quando eu tenho 1000 e 200 de gold e 1000 de gold, mais ou menos. São esses três itens aqui, que eu acho bem forte pra levantar e voltar com eles. Que é Lacre, um Tome, uma Bota e uma Pink. Sempre, não esquece de comprar Pink, porque Pink é muito importante. Tanto pra você tá pra gank, tipo uma ward aqui, seu diagnóstico pode vir por aqui ou uma ward aqui. Às vezes se você tá com muita pressão, você pode até colocar uma Pink aqui. Ahn, no mid game, você puxa a wave e sai pra tentar o pick-off ou tentar impactar na side, ou botar o top, ou você fica parado assim na jungle, mas sempre tenta trocar essa trinket, que eu não troquei, isso foi um erro. Daí você sai passando o trinket e você sabe se tem ward ou não, e sempre anda com Pink na bag. Daí você pode pinkar aqui, ficar parado aqui, esperando alguém aparecer aqui. Você consegue matar alguém bem fácil, principalmente nesse ponto que eu dou em K em qualquer um. Aqui meu time queria fazer play top side, então eu só puxei a salve rápido e subi, eles usaram alto. E eu acabei conseguindo pegar o Ryze aqui, voceando na jungle. E agora a gente pode até puxar uma T3 aqui pra me estar alto. E eu só fico assim, meio que na fog, tentando pegar alguém. Aqui eu vi que a Sylvia tava puxando o mid, então eu tinha que responder essa wave. É muito importante isso, sempre quando as waves se encontram você tem que responder, porque senão a gente perde a prioridade de mid. E se isso aqui não dá bom, eles acabam puxando o mid e levando a toa aí. Agora eu vou dar uma zica de combo, porque o que eu mais gosto é esse aqui, RQW, que é um combo que dá muito dano, principalmente antes do level 13. E te permite muitas oportunidades de play, porque você pode voltar aqui, ou você pode voltar aqui também, então você pode fazer aqui, tacar corrente, então dá muitas oportunidades de play. Tem o combo de setup pra gank, que é quando o seu jungle vai te gankar, que é o que é muito bom você fazer, é você usa o W, depois você usa o E, depois você espera estourar e usa a corrente de novo. Depois tacou o Q, enquanto a corrente tá estourando, vai dar dano. E provavelmente ele vai moer, é muito difícil sair desse combo, porque ele fica parado muito tempo e ainda vai chegar seu jungle, se ele tiver algum stun ainda. Outro combo que é muito forte, que é QRW. Esse combo eu uso, dificilmente uso, mas eu uso quando o cara tá na bust, tipo, eu tô esperando aqui, daí o cara tá vindo pra cá. Eu uso corrente e QRW, que é um combo muito forte, você provavelmente vai dar IK no cara se você tiver um pouco forte e o cara não tiver muita resistência mágica. É muito difícil dele sair desse combo, só se ele tiver visão. Então você sempre checa primeiro se tem visão, você consegue dar esse combo e provavelmente matar o cara. Em questão de itens, eu gosto muito de começar com esses três, como eu tinha dito antes. Depois eu sempre fecho a bota depois desses três, daí eu fecho o Echo de Luden e eu fecho o Orb do Oblivion, que você ganha a penetração, mas dificilmente eu fecho o Morello. Eu só fecho o Morello quando eu tenho muita cura lá, tipo uma Soraka ou uma Nami, assim. Daí eu fecho o Morello, mas se não tiver muita cura lá não vale a pena. Daí eu já faço o Rabadon, que vale muito mais a pena do que fechar a Morello, porque os cara nem tem cura, então não vale muito a pena fechar a Morello direto. Depois de fechar Rabadon eu faço uma Void, se os cara tiver muita penetração, senão eu já fecho o Morello. Depois eu fecho o Morello e de Last Item eu sempre faço os Ones, Banshee, desses dois. Eu sempre faço os Ones ou Banshee. Se os cara tiver muito AP, você faz Banshee ou se os cara tiver muito AD, você faz Ones. Então essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado e mandem sugestões para a próxima vez e espero que as dicas realmente ajudem vocês. Valeu!